Olá. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje vou te falar 3 dicas para você terminar 2023 com o pé direito. A verdade é que quanto antes você começar a investir melhor, mais tempo, juros compostos trabalharão a seu favor. Então você não precisa esperar chegar janeiro para começar. Começa agora mesmo. Você ainda tem 3 meses pela frente. Então vamos às dicas. Dica de número 1 para você que ainda não começou a investir. Comece pela reserva de emergência. Esse é o primeiro passo do investidor iniciante. Não tem para onde correr. A reserva é um valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham a acontecer na sua vida. O ideal é você guardar de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal e esse valor deve ser aplicado em investimentos conservadores e com liquidez diária. Aqui no BTG você tem o CDB de liquidez diária a partir de 50 reais para você começar. E tem também o tesouro selic. Então caso você ainda não tenha aberto a sua conta no BTG Pactual o link na descrição do vídeo é gratuito para abrir conta. Vamos à dica de número 2. Se pague primeiro todos os meses e tenha clareza dos seus objetivos. Se você deixar para poupar e investir o que sobra no final do mês provavelmente não vai sobrar nada. por isso é fundamental que você se pague primeiro todos os meses. Assim você vai garantir que vai viver um padrão abaixo daquilo que você ganha e que você vai investir. Afinal quando o salário cai na sua conta você já vai mandar parte dele para os seus investimentos. E é importante que você tenha clareza sobre os seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo para selecionar as melhores aplicações para você. Curto e médio prazo é na renda fixa. Já ao longo prazo você pode optar por uma previdência privada pensando na sua sucessão patrimonial e na sua aposentadoria nos benefícios fiscais. Inclusive aqui no BTG Pactual tem o fundo tesouro selic prévio simples que é taxa zero de administração e é uma excelente alternativa conservadora para a previdência para sua carteira. E no longo prazo tem também as ações e os fundos imobiliários na renda variável com o objetivo de construir uma renda passiva para você. Dica número 3. Tenha constância e paciência. No mundo dos investimentos é importante acompanhar o mercado e entender o que está acontecendo na nossa economia e no mundo. E o morning call do BTG Pactual aqui no YouTube é uma excelente opção para manter você informado todos os dias da semana de segunda a sexta. Investir todos os meses é fundamental para que ao longo dos meses e anos você construa seu patrimônio. Muitos investidores iniciantes acabam não tendo paciência de investir todos os meses e buscando outras alternativas que oferecem um retorno maior a curto prazo. Porém quanto maior o retorno oferecido maior o risco que você estará correndo. Então desconfie. A melhor escolha é investir com constância e paciência nos ativos certos. Inclusive aqui no BTG Pactual tem um simulador de investimentos para você comparar as melhores opções de produtos para o seu dinheiro render mais. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.